Hora da SESH! Cara, o que que eu fui fumar? Onde que eu tô, meu Deus? Credo! Calma, mano, eu sou o Blue Groner do quadrante 9 da galáxia Chavasca Sem Pilos, viu? Tô maluco, só pode, eu sempre acreditei em vocês aliens! Desde que eu era pequeno, quando eu era criança, até na turma as crianças jogaram o ovo podre na minha mochila só porque eu falava de aliens! Por que você não limpou tudo? Eu quis deixar o ovo fedendo por um mês pra provar que elas estavam erradas! E não satisfeitas, elas se juntaram pra me arrebentar junto com o professor! Ainda tacaram fogo na mochila! Nossa, você é um grande achado mesmo! Seria? É, Matheus! Ah, isso que você vê na sua mão aí, eu posso ver? Isso aqui é um badeco, você nunca viu isso aqui antes, né? É assim que chamam hoje em dia os jovens? É isso aí! Tem poderia? Por favor, senhoralho! Nossa, Deus! Meu Deus, eu dormi? E acordei de frente pro kit? Ah, é uma pegadinha? É uma pegadinha? Calma, 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 eu sou o Blue Brothers, do quadrante 9, chamadas nas entenas... Sim, eu tô doido! Eu acredito tanto em vocês e ninguém nunca botou uma pegadinha! Pelo amor de Deus, sim! Nossa! Será? Será que eu desmanei porque eu fiquei sem errar? Mas... Mas eu nem fumei nada! Que sensação doida de ter acabado de fumar um e já tá com vontade de fumar o próximo? E eu tô de frente pro kit? E eu tô de frente pro kit? Uh, cadê o barboequinho da sua mão? Não tinha nenhum badeco, eu acabei de acender e nós... Galera, isso aqui não vai mais! Oh, bonita! Você é um bom especial! Eu quero que você siga em direção àquela porta e lá você vai ter a sua recompensa divina! Ai, pode deixar, eu sempre acreditei em vocês! Tá bom, tá bom, vai! Tchau! Tchau!